Felicidade é ter, prazer e dar alegria, É dar e receber, o amor de cada dia, É dar e receber, o amor todos os dias. Hoje, vamos ver um ótimo passapento, olhando para este prêmio. Me toque uma canção do Vitor, sucesso de anos atrás, Me vejo de cabelo fogo, ainda cheio de ideais, Acreditando na pureza, sonhando com o mundo em paz, E vi em tudo uma beleza que eu não vejo mais. Me toque uma canção do Vitor, que traga novas emoções, Que faça com que todos cantem, no ritmo dos corações. Eu acredito na pureza, ainda quero o mundo em paz, Ouvido pela mesma força que o amor me traz. Eu tinha quase vinte anos, uma vez que tudo aconteceu. A flor do Vitor, que morreu cedo, mas o mundo não reconheceu. Me toque uma canção do Vitor, que yesterday I'll close your eyes, Que traga novas esperanças de amor e paz. E toque uma canção do Vitor, que yesterday I'll close your eyes, E traga novas esperanças de amor e paz. Me toque uma canção do Vitor, que yesterday I'll close your eyes, E traga novas esperanças de amor e paz. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Vida e Televisão. Boa noite, queridos colegas. Nossa, eu já estou começando emocionado o programa. Já estou emocionado. Espero que seja mais um momento inesquecível e maravilhoso das nossas vidas, Da nossa história. Porque hoje nós temos como tema do dia os Beatles, né? Um tributo aos Beatles. Queremos interagir com vocês, conversar com vocês, através da Clarissa, Sobre os Beatles, né? Essa história maravilhosa que eles deixaram nas nossas vidas. E estou recebendo queridos convidados. Daqui a pouco vou apresentá-los, porque primeiro eu quero ir até o nosso Espelho Mágico para ver quem adivinha, quem acerta, de quem são esses olhos, de quem se olhar. Vamos lá, o nosso quadro Espelho Mágico. Vamos lá. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem adivinha de quem são os olhos, de quem é o seu olhar? Olha, eu já posso adiantar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente coloca aqui uma celebridade, ela tem a ver com o tema do programa. Sempre tem a ver. Se vocês começarem a articularem, a articular toda a história, vocês vão chegar à conclusão de quem são esses olhos, de quem é esse olhar, tá bom? Eu falei para vocês que eu estou recebendo aqui, queridos amigos, queridos convidados. Nós estamos recebendo um cover que eu mais admiro, né? Eu tenho, assim, um carinho muito grande por eles, uma admiração muito grande, porque eles fazem um trabalho muito bonito, que é o rei de... O César, o Thomas, o Tiago e o Renato na bateria, né? Essa turma, daqui a pouco eles vão cantar para vocês, mas eles fazem um trabalho muito lindo, muito lindo mesmo. Já tem uma história com a gente desde o início da Rede Vida, né, César? Esse tempo. Nossa, quantos, né? Muitos anos já. Vem no comecinho da nossa carreira, a nossa... Vocês começaram que ano? Que ano que vocês começaram? Tocando Beatles a gente começou em 93. 93, 94. Eu tenho a impressão que eu tenho uma história de vocês aqui de 96. Acho que é 96 mesmo, que é o primeiro programa que a gente fez com a gente. Quando você passou no vestibular, eu acho. Por aí. Olha... Abafa. Você é médico, né? Não. Você é o quê? Não, eu trabalho com música. Agora, Silvio, você vê, depois de tantos anos, eu resolvi estudar psicologia. Ah, então é isso. A pandemia me fez dar essa... É, é isso mesmo. ...viradia de chave. Eu me lembro que tinha alguma coisa a ver com... Atendi, eu com saúde. Saúde mental agora. Não é, Clarice? Olha, estou recebendo também um querido amigo, que é o Márcio Augusto, um artista espetacular, um profissional excelente. Obrigado, obrigado. Antes de começar o programa, eu estava falando com o pessoal aqui dos bastidores sobre o Márcio Augusto. Ele faz um trabalho maravilhoso. Eu pedi que ele voltasse ao programa, já esteve no programa esse ano, mas eu fiz questão que ele voltasse. Dessa vez, para, juntamente com todos nós, homenajarmos os Beatles. Não é, Márcio? São mais lindos, né? Vocês vão ver ele cantando Beatles daqui a pouco. Estou recebendo aqui o maestro Maurílio Cobel, os queridos maestros da nossa banda. E ali na percussão, o Nicola, nome de um goleiro famoso que eu conheci lá em Varzinha. Um dos melhores goleiros que eu conheci na minha vida. É verdade. Bom, vamos começar com os Beatles, então? Vamos começar com esse tributo que eles fazem aos Beatles, que é uma coisa lindíssima. Então, vocês vão ter a oportunidade agora de assistirem mais uma vez o Hey Jude, essa banda maravilhosa que rende homenagem aos Beatles. Um dos melhores goleiros que eles fazem aos Beatles. Um dos melhores goleiros que eles fazem aos Beatles. Um dos melhores goleiros que eles fazem aos Beatles. I wanna hold your hand And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something I think you'll understand When I feel like something I wanna hold your hand 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 Oh! That's it! That's it! That's it! That's it! A gente viaja no tempo, né? A gente era especialista em Beatles, né? Ah, sim! Desde 93 cantando Beatles... Não era nem nascido! O Thiago veio um pouquinho depois, né? Desde sempre, né? 93 tocando, né? Fora o tempo ali que a gente já vinha como fã Conhecendo as histórias, os detalhes Olha que lindo! Buscando conhecer dos instrumentos, sabe? Não tinha, logicamente, naquela época A facilidade que a gente tem hoje, né? De pesquisar contrabaixo do Paul McCartney Aparece a marca, né? Não, a gente pegava foto e ia com a lupa, lembra? A gente ia com uma lupa, assim, tentando ver Era mó barato, era muito gostoso Que beleza! Que lindo! Que trabalho bonito! Obrigado! Agora a gente vai ter a oportunidade de conversar também com o telespectador Com os internautas Sobre o tema do dia, que é um tributo aos Beatles Com a Clarice aqui, tá bom? E olha, eu acho que eu nunca vi ter tanto recado assim sobre um tema Parece que o pessoal é muito fã Acho que eles já sabiam que vocês iam vir, não é possível? Olha só! Porque, olha, o pessoal mandou tanta mensagem Tanta mensagem Rossi da Mata mandou assim Poxa, os Beatles são maravilhosos Eles deixaram muitas marcas positivas Muitas felizes recordações E continuam atuais com as suas músicas Principalmente pra quem tem bom gosto Aê! Obrigado! Verdade, é verdade! Mas quanto tempo eles tiveram de carreira? Foram poucos anos, né? Não foram tantos anos como banda Foram pouquíssimos Acho que de lançamento de disco foram oito anos, né? De 63 a 70, né? É? É! Mas isso é uma grande verdade O próprio Paul McCartney diz que ele fica muito feliz Porque boa parte das canções que eles levaram ao mundo Era relacionado a amor e a paz Não tem nenhuma letra negativa, né? É! Então... Nada de ódio, coisa assim É isso que você acabou de citar É o que ele também cita Então, eu acredito que os Beatles Eu acredito não Eu tenho certeza São eternos, né? São eternos E as músicas estão aí pra comprovar A Neuza também falou isso Falou assim Os Beatles marcaram toda uma geração E continuam inspirando jovens até hoje Nossos filhos e netos conhecem e adoram as suas músicas, né? Que bacana, né? Engraçado que tem muita gente que vai no show Assim, acompanhando parentes, né? Acompanhando amigos e fala Eu vou pra acompanhar Porque eu não conheço nenhuma música dos Beatles Canta tudo! Sabe? Aquele negócio de não saber Que conhece a música dos Beatles Aí que descobre, né? É, poxa, essa é dos Beatles Essa também, essa também Você vê que os Beatles atingiram a todos Criança, adulto, jovem, família, tudo É uma banda de rock Que atingiu a todos Tinha uma frase de uma música aí Que falava que Roqueiro tem que ter cara de bandido, né? Bom, vai trair bandido, né? Vai cagadar os bandidos Não, não precisa Você vê que hoje vocês estão com a mesma formação Com a primeira formação dos Beatles, né? De gravatas, inclusive Terno e gravata E fazendo um baita rock que dura até hoje Que vai durar eternamente, né? Exatamente Vamos ver como é que ficam os outros rocks, né? Foi muito engraçado, Silvio Eu tava conversando com um amigo uma vez Rocks com cara de bandido Até que quando irão, né? Eu acho que foi uma época De um preconceito bobo, não sei, né? Pela rebeldia também Mas eu tava conversando com um amigo uma vez E eu falei Acho que nunca vai ter nenhuma outra revolução Social, cultural Como foi com os Beatles, né? Nunca teve e nunca vai ter Ele falou Não, você tá enganado E já teve Eu falei, sério? Falei, o quê? Ele falou, a internet A internet mudou o comportamento do mundo inteiro Mudou tudo Eu falei, é verdade É a única coisa que se equipara aos Beatles, né? É Legal A internet é bíblica, né? Tudo será revelado Nada ficará oculto A internet revela tudo, né? É isso mesmo Bom, eu falei pra vocês Que nós estamos recebendo Tem mais, Crença? Tem muito recado Mas eu vou deixar eles Pros próximos blocos, né? Tá bom Eu falei pra vocês Que nós estamos recebendo O Márcio Augusto aqui Que é uma pessoa também Que eu tenho Uma admiração Um respeito E um carinho muito grande E ele se predispôs A vir aqui hoje Também ao manejar os Beatles Apesar de que ele canta de tudo É autoral também Tem músicas dele Tem gravações dele Mas ele canta de tudo Ele já veio cantar aqui Johnny River Já veio cantar Roberto Carlos Já veio cantar tudo, né? Hoje Excepcionalmente Beatles, né? Fico feliz que você me convidou Ainda mais aqui Com essa rapaziada Que eu conheço Até assisti uma vez Um ensaio na casa do César Verdade Lembro muito bem Arrasta a geladeira pra lá Bota o amplificador E vamos fazer um som Isso aí Lembra? É isso que é bonito Adorei aquilo Depois fui vê-los Na ascendência Que a banda aconteceu Fiquei muito feliz por eles E hoje estamos juntos aqui Maravilhoso E você É o mentor desse momento Beatles é algo sublime Beatles é É o ar concur É Tá bem? Nós vamos cantar uma junto? Você que sabe Qual que está lá? Ela não é Começar com a mais romântica A que está lá pra começar Não é Love Me Too Ou And I Love Her? Não, aí é depois no piano, né? Ah Vamos inverter? Tá bom Pode ser que é ao vivo Estou na sua varanda Estou na varanda And I Love Her Vocês me acompanhem Vamos juntos, tá? Vamos lá Participar se quiser Vocês me dão licença aqui, tá? Vela Vela She gives me everything And tenderly And tenderly The kiss my lover brings She brings to me And I love her A love like ours Could never die As long as I am Have you need me Bright are the stars That shine Dark is the sky I know there's love of mine We'll never die And I love her Bright are the stars The stars that shine Dark is the sky I know there's love of mine We'll never die And I love her And I love her And I love her And I love her Muito legal, muito legal Bom, agora eu quero mostrar pra vocês Alguns momentos do nosso novo show É um show que a gente tem viajado com ele por todo o país, fora também, às vezes.